Para aqueles que tem dificuldade em fazer furação em superfície cilíndrica Vão aprendendo nesse vídeo como fazer isso, já modelando um pistão de motor Roda a vinheta Olá, seja bem vindo ao canal Professor Alexandre, fazendo mais um vídeo sobre o FreeCAD 3D E neste vídeo nós vamos modelar um pistão, a cabeça de um pistão E além disso, vou mostrar como fazer furação em uma superfície cilíndrica Então aqui já com o arquivo aberto, vou fazer um esboço no plano XY Nesse esboço eu vou criar aqui o perfil do pistão, o perfil do cilindro Então vou puxar aqui, deixa eu até mudar essa parte Então, fazendo o perfil do cilindro usando o comando de polilinha Vou prendê-la aqui na origem Opa Então usando o comando polilinha Vou prendê-la aqui na origem E vou fazer um perfil Sem muita preocupação com relação As restrições ainda Então aqui nós vamos ter Esses elementos desta forma E Fechar o esboço aqui Então agora vamos começar a restringir Essa linha aqui, ela está Não está definida Vamos colocá-la como horizontal Essa aqui também como horizontal Essa linha e essa linha são iguais Estas quatro linhas são iguais também E agora vamos começar com a parte dimensional Tem alguns vídeos já aí no canal Mostrando algumas aplicações Para quem ainda tem dúvida em construir os esboços Então o cardzinho aí Segue para poder dar uma olhada Então aqui na parte Como elas são iguais Vou só definir a primeira Como quatro milímetros Essa aqui Vou definir como três milímetros Então todo o esboço aqui já está definido Por essas duas Porque eu já coloquei as condições de igualdade Entre os elementos Então nós já temos aqui Os elementos já definidos desta forma Aqui nós vamos ter Uma altura Para esses dois pontos Como sendo de Dois milímetros E esta altura Aqui vai ser uma altura De vinte e cinco milímetros E nós temos um comprimento Total De trinta e seis Então vamos pegar aqui Este comprimento Como sendo Trinta e seis E ainda Temos a última dimensão aqui Deixa eu só ver o que está solto ainda Essa linha Essa linha não foi definida Então só vou selecionar Estas duas linhas Essa última linha aqui Não foi definida E é importante Deixá-las todas Na mesma Na mesma condição Quando Fazer A restrição de igualdade Ainda está aparecendo Um elemento aqui Seria essa linha Também Não foi definida Igualdade para ela Ela está definida Como igualdade Vamos ver aqui O dimensionamento Já está com dois milímetros Todas elas já estão definidas Vamos arrastar aqui Para ver A abertura Que não está definida Aqui ainda Então esta Igual a esta Esta igual a esta Vamos colocar a dimensão aqui De três Esboço Esboço Feito Tem vezes que Você não acerta A linha Correta Justamente Por causa das Cotas Mas aqui o esboço Já está feito Então fechando Aqui Vou colocar Em revolução Também aí no card Um videozinho Sobre revolução Se você quer Aprender O básico Vou clicar aqui Observa que tem O eixo vertical Nós vamos buscar Eixo horizontal E o nosso perfil Está modelado Vou trocar A visualização Para poder enxergar Melhor Como foi feito Então está aí Agora vou selecionar Esta face Com um esboço Para este cara Mudando aqui novamente A visualização Aqui eu vou fazer Um esboço De 20 21 De raio Então Vamos fazer Um esboço Aqui De 42 Então Vou selecionar Aqui o diâmetro Vou aqui 42 Como o diâmetro Total é 50 Não vai ter Problema Com relação A encontrar Os rebaixos Que seriam Os rebaixos Dos anéis Vamos ver Se não vai ter Problema mesmo A gente vai ter Que retornar Porque ele vai Acabar cortando Aqui Mas pelo que Eu dimensionei Não acredito Que vai ser Esse problema Então vou criar O vazio Esse vazio Ele vai ter 32 milímetros De profundidade Só vamos mudar Aqui a vista Para poder Verificar melhor Se está tudo ok Não teve nenhum problema Então Feito aí Esse dimensionamento Está correto Está correto Agora vem a parte De poder fazer Uma furação Numa superfície cilíndrica Então Toda vez que tiver A superfície cilíndrica Pronta E você precisar Fazer uma furação Você sempre vai escolher Vou prendê-lo aqui Vou prendê-lo aqui Na linha Esse círculo Eu vou dar Um dimensional Para ele Aqui De 16 16 é muita coisa Vou dar um dimensional De 12 Então aqui Eu já tenho Definido O diâmetro E vou trazê-lo Aqui Então Com Dimensão Horizontal Selecionei O ponto aqui E seleciono A origem E aqui Eu vou colocá-lo Como 18 Então Observa Que ele não Aparece na face Por que Ele não aparece na face Porque o desenho Foi feito onde? Foi feito lá dentro Tá? Então toda vez Que você tiver Que fazer um desenho Numa superfície cilíndrica Você sempre vai ter Que criar desta forma E aqui Você consegue Fechar O teu esboço Então Só observando ali Então Com isso O que você vai ter Que fazer agora? Você vai criar O furo estrudado Ao invés de cotagem Você vai colocar Através de todos Observe Que ele já fez Um furo aqui Tá? Inclusive Você poderia Até deslocar Esse furo Um pouquinho Pra cá Então Deixa eu mudar Essa dimensão Pra poder Ficar melhor Então É esse sketch Aqui Que a gente vai trabalhar Então eu vou trazer Um pouco Para a direita Pra ele não afetar Ali Ainda não Ainda vai afetar Vou colocar Com 22 Agora sim Ele tá fora Ali do Rebaixo do anel Né? Que seria colocado Um anel Só observando Aí eu venho Faço a A função Do corte estrudado Através de todos E escolho aqui Simétrico ao plano Então o segredo É esse É você fazer O corte estrudado O furo estrudado Ele vai passar Através de todas As superfícies E também Na condição De simetria Do plano Então com isso Você fecha O teu modelo E pode observar Que a furação Foi feita Na superfície cilíndrica Só lembrando Que isso aqui Foi um pedido Um dos comentários Que tiveram Um dos vídeos Do canal Foi um dos pedidos Que foram feitos Como fazer furação Em superfície cilíndrica Aqui não tem como Você criar ali Um elemento Para poder executar A furação Espero que vocês Tenham curtido Que esse vídeo Tenha ajudado Para quem Tem dificuldade Em poder fazer Essa furação Se você não Se inscreveu No canal Se inscreva No canal Habilite as notificações Se gostou do vídeo Deixe o seu joinha Porque é importante Dar continuidade Ao que vocês Estão aprendendo Tá legal? Até o próximo vídeo